Eu creio em um futuro grandioso para o Brasil, porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor. A nossa força é maior do que a nossa miséria. A nossa esperança é maior do que o nosso medo. Eu creio em mulheres e homens que, como a minha amada mãe, nunca se acovardaram diante da vida. Vai tirar a mão por quê? Vai ter a expressão do que o senhor. Não vou pela nada, vai trabalhar. Vai passar a mão. Vai passar a mão. O mundo, o povo, o mundo. Para você, minha mãe, eu dedico este diploma de presidente da república que acabo de receber. O mundo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. O mundo, o povo, o povo, o povo, o povo.